Mas o senhor está omitindo, o senhor está omitindo agora, o senhor disse que está sem dinheiro e criou uma bolsa travesti, então está sobrando. Isso é um projeto que você conhecer, é um projeto mais humanitário do que você imagina. Imagina uma pessoa que está na prostituição não porque queira, vende o seu corpo não porque queira, porque não tem acesso à educação e ao trabalho. Será que essa é a única justificativa, prefeito? Vender o seu corpo porque não quer ou porque opta por isso, por ser algo mais fácil, algo mais rentável? Olha, quando a pessoa está querendo sair, um travesti tem uma vida, eu morei ali muitos anos, 20 anos na Indianópolis, perto da Avenida Indianópolis, ali é uma rota conhecida. Eu vi desde criança muitos assassinatos, eu vi poças de sangue ali de pessoas que foram assassinadas durante a madrugada. Então é um assunto que me comove muito e me comove muito ver uma pessoa excluída da escola, excluída do mundo do trabalho, por causa da sua orientação sexual, querer sair disso, pedir para sair disso e não conseguir. E é justo uma criança ser excluída da creche? Lógico que não, mas uma coisa não exclui a outra, eu não preciso desprezar pessoas para acolher outras, até porque o programa é pequeno, é um programa experimental que envolve 100 pessoas, você está falando de creche, você está falando de 300, 400, 500 mil crianças, eu estou falando de 100 pessoas que procuraram a prefeitura em busca de uma outra vida, para escapar da insegurança das ruas e para ter alguma dignidade. São pessoas que vivem no limite, no limite do que é suportável para um ser humano viver. E estão pedindo ajuda, estão pedindo para estudar, não estão pedindo outra coisa. Eu não consigo... Já existem escolas públicas? Existem vagas em escolas públicas? Eu estou falando de adultos, são pessoas adultas, não são crianças, são pessoas que estão já numa fase adiantada da vida, não tiveram oportunidade de estudar na idade certa, foram expulsas de casa, muitas vezes abusadas. E a Secretaria de Direitos Humanos me apresentou um projeto humanitário, restrito, bastante pequeno, para fazer uma experiência, de tentar reencaminhar essas pessoas, dar uma oportunidade de que elas deixem a prostituição, porque querem deixar a prostituição, mas querem ter um trabalho e não conseguem trabalho. Eu acho que vale a pena a gente tentar ajudá-las. Eu acho que simplesmente fingir que não existem, não é o melhor caminho para uma cidade que se pretende moderna. Eu acho que tem muito preconceito, a gente sabe que as pessoas não se faz isso pensando em eleição. Aliás, quem pensa em eleição não faz isso. Será que essas pessoas... Mas eu venho da academia, eu sou professor universitário, eu tenho uma outra cabeça. Eu não faço as coisas pensando em contabilizar votos. Eu tenho uma formação cristã muito forte. É porque esse resultado eleitoral é muito pequeno. Eu não deixo ninguém para trás. Se uma pessoa me pede ajuda e eu posso tentar ajudar, eu ajudo. Eu tenho essa formação, eu não vou abdicar dessa formação. Prefeito, mas o senhor não acha que o problema vai mais além? Apesar de uma formação, de uma formação acadêmica, de uma formação até superior, o preconceito não existe no mercado de trabalho? Não é porque a pessoa tem formação ou não tem formação? Será que o preconceito maior não está no mercado de trabalho? E aí seria inócuo esse programa de trans-cidadania? Mas isso em alguma medida já valeu para os negros, isso em alguma medida já valeu para os gays, isso em alguma medida já valeu para as mulheres. Estaríamos dividindo a sociedade em cotas? Não, mas as mulheres viveram preconceito, Raquel. Os nordestinos vivem preconceito aqui em São Paulo, será que eles também não têm direito a uma cota especial para estudar? Você está falando com o ministro da Educação, que mais incluiu na história do Brasil. Você está falando com uma pessoa que exerceu o cargo de ministro da Educação e colocou quatro vezes mais negros na universidade. E nordestinos? Por que você acha que o apoio do Nordeste ao governo federal é tão grande? Em grande medida foi por causa da educação. Eu construí 126 campos universitários no Brasil inteiro, no interior, para que os jovens ficassem nas suas cidades ajudando a desenvolver o local. Quando eu assumi o ministério, tinha 3 milhões e meio de universitários. Eu deixei o ministério com 7 milhões de universitários. Esses 3 milhões e meio a mais eram pobres da classe C, D e E e eram, em grande medida, negros. Muitas mulheres. Hoje as mulheres são maioria nas universidades, inclusive na pós-graduação. Então tudo isso faz parte de um movimento de não deixar ninguém para trás. E aí E aí Obrigado.